seja bem-vindo a mais um episódio, hoje eu falo de Manaus, Manaus aqui no fundo, chovendo lá no fundo, e hoje eu quero ser bem breve, para tocar no assunto de guerra dos sexos, uma guerra que nunca vai deixar de existir, ela só vai constantemente mudando de contexto, ou seja, os homens e as mulheres vão passar a se odiarem e brigarem entre si por motivos diferentes, existem pessoas hoje que já tem decidido que não querem se relacionar com o sexo oposto, mas existem pessoas que ainda querem, que querem construir um legado, custe o que custar, só que se você tomou essa decisão na sua vida, esse tipo de decisão não pode ser tomada por uma influência, presta bem atenção, por uma influência de alguém frustrado, ou seja, para tudo na vida você está sendo influenciado o tempo todo, por todas as pessoas que conversam e por todas as pessoas que ouvem, só que essa influência nunca pode ser de pessoas frustradas, de qualquer forma mesmo que não exista ódio entre homem e mulher, mas existe uma incompatibilidade nos relacionamentos, os relacionamentos dão muito errado, ou tem muita dificuldade para se dar certo, porque os homens idealizam mulheres de determinado tipo, e mulheres idealizam homens, comportamentos nos homens de determinado tipo que não condiz com a realidade, deixa isso um pouco mais claro, existe uma idealização individual e existe uma idealização assim, dá para se dizer de gênero, ou seja, eu, Mateus, indivíduo, idealizaria uma mulher de determinadas características e não no sentido valores morais, porque valores morais sim, você deve idealizar, porque caso uma pessoa não tiver valores morais, você está incapacitado de ter um relacionamento com ela, mas eu falo de idealização que remete quase a uma paranoia, pessoas paranoicas ficam idealizando coisas que não condizem muito com a realidade, ah, eu quero uma mulher assim, assim, assado, o pré-requisito para alguém ter um relacionamento comigo é dessa e dessa forma, coisas que não condizem com a realidade, já uma idealização de gênero seria, o gênero inteiro masculino tem um padrão de comportamento, de idealizar nas mulheres algo que elas nunca serão e vice-versa, por exemplo, vou te resumir de uma maneira muito simples e fácil de entender, numa linguagem que você vai entender, o homem idealiza na mulher uma atriz pornô, o homem idealiza no sexo um vídeo pornô, a mulher idealiza no homem e no ato de se relacionar um príncipe de conto de fadas, ela idealiza no ato do relacionamento um filme, ou seja, enquanto o homem está querendo idealizar uma atriz pornô, a mulher está querendo idealizar um filme de romance, sei que você já ouviu isso, isso parece meio óbvio, aliás, duvido alguém que não tenha parado para pensar sobre isso em algum momento, o negócio da atriz pornô é que aquele prazer que você sente consumindo aí seus vídeos eróticos é muito diferente da realidade sexual, o ato em si é muito diferente do ato do vídeo em si, são coisas completamente diferentes, onde uma é muito saudável e a outra é muito nociva para a saúde mental, só que o homem fica idealizando aquilo, ele acha que a namorada dele vai ser aquela atriz pornô, que remete a uma coisa, disponibilidade e sensação de controle, isso não existe, inclusive esse é um grande motivo dos casais brigarem, o controle de uma pessoa sobre a outra e a disponibilidade sexual de uma pessoa para a outra, ou seja, da mulher para o homem, e a mulher em contrapartida idealiza um filme, ela acha que ela vai ter do homem, que é um mero plebeu, um ser comum, as características que ela vê nos personagens de filme, que inclusive pega esses filmes que fizeram mais sucesso, esses filmes para mulheres, e começa a perceber as características do personagem homem, que foram construídas com muito cuidado, sob medida, para enfeitiçar as mulheres que viam aquilo, e as mulheres começam então a projetar essas características de domínio, às vezes até algo mais sádico, ou algo que elucide o espectro romântico das idealizações dela, o que é essa romantização? É pegar uma emoção e multiplicar por dez, por cem, por mil, é pegar uma emoção e dar cor para ela, é pegar uma emoção que ela sente e tentar construir algo em cima dessa emoção, isso é romantizar uma coisa, por exemplo, o ato de dar flores, que é um ato de você reconhecer o apreço que você tem pela pessoa e demonstrar isso, isso acaba sendo romantizado, e daí vem o nome das pessoas românticas, a mulher espera isso, mas não é com razão que ela espera isso, não é porque ela espera isso que você tem que fazer isso, ela espera que você viva um drama, viva um romance, viva uma coisa distante da realidade, só que o homem nunca vai ser isso, e nem tem que ser isso, assim como a mulher nunca será uma atriz pornô, e quando ela tentar ser, falhará miseravelmente, e o homem se frustrará com isso, e vai pensar que, será que a minha vida sexual vai ser assim para o resto da vida, será que eu serei um frustrado sexualmente, quando na verdade isso não tem relação com a vida real, e quando você pergunta, poxa, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para me dar bem em relacionamentos, é parar com a idealização, parar de idealizar, de colocar coisas que vêm de fora na pessoa que vai estar dentro da tua vida,